Hi people, bom dia! Dia está lindo. Hoje vai ser um tour aqui pelo quintal, que tem muita coisa bonita, muito verde, muito oxigênio que a gente está precisando para poder respirar bem e ter saúde. Olha que palmeira linda! Aqui tem mais. Olha, eu não sou especialista, mami que vai falar sobre isso depois, em alguns outros vídeos, mais na frente, porque ela que entende das plantinhas muito mais do que eu, gente. Eu sou professora de inglês, meu negócio é Hi students! Hi babies! Entendeu? Good morning! Aliás, by the way, good morning, pessoal! Olha só que lindo, gente! A garça! Olha esses turtles! Eles são muito fofos, ficam aqui enfeitando. A vida é isso, né, pessoal? A gente tem que se alegrar com as coisinhas que Papai do Céu dá para a gente, que são essas plantas maravilhosas. Muito lindo! Bom dia para a gente, ok? Bye!